Não entendi o enredo desse samba amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração carnavalesco não foi mais E o adereço teve o 10 da fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegorias Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Pois é